Muito bem, estamos aqui em mais uma celebração da Unimed, um momento festivo, é o happy hour do cooperado Unimed, aqui acontece homenagens aos aniversariantes, tem lançamento também de um produto digital, que eu já estou sabendo, e o Julinho vai anunciar para a gente. Mas antes de mais nada, quero te parabenizar, foi em agosto, já passou, tem um tempinho, mas no dia 13, tem alguma superstição com essa data ou não? Não, só muita sorte e agradecimento. Que legal, vamos falar dessa noite? Perfeito, Jô. É muito bom a gente poder dar mais um passo no sentido da transparência. Esse ano foi eleito o ano do cooperado. O modelo cooperativista tem crescido em vários setores da sociedade, e a Unimed tem dado alguns bons exemplos nisso. Nós temos a comemorar uma certificação ouro que poucas operadoras de saúde têm no Brasil, e isso se deve muito ao quanto que o cooperado entrega para a nossa cooperativa. Então, poder comemorar os aniversariantes do trimestre é um grande momento, e também no avanço da transparência, nós hoje estamos lançando um aplicativo que o cooperado vai acessar para ter todas as informações que ele precisar da nossa Unimed Rio Branco. Então, se a transparência é uma marca que é sucesso em qualquer empresa, para nós agora estamos radicalizando. O cooperado é um dos donos da cooperativa, e hoje ele acessa a informação que ele precisar por um aplicativo muito bem desenvolvido, que hoje vai ser lançado. Isso é uma particularidade da Unimed Rio Branco ou já existe nas demais, no país? Nós, inclusive, buscamos modelos semelhantes, e são muito poucos. Tanto nós tivemos um trabalho maior para desenvolver um aplicativo, e a nossa equipe de marketing fez um gol de placa. Hoje o cooperado vai poder baixar no seu celular, no seu tablet, em qualquer plataforma, esse aplicativo que se chama Presença, mas é um exemplo de transparência. Doutor Edson, fez aniversário em maio, né? Qual dia? Dia 21 de maio. E veio celebrar nesta noite com os demais, que estão aqui também, nessa homenagem da Unimed. Fiquei sabendo também que é mais motivo de celebração ainda esta noite, porque tem um casalzinho de gêmeos, netos, trigêmeos? É verdade. Nasceram dois netos, na madrugada de terça para a quarta-feira, filhos da minha primeira filha, e são dois netos univiterinos, são iguaizinhos. Que legal, que maravilha. Então é mais um motivo para a comemoração também. O que você está achando dessa noite? É extremamente importante que a gente se encontre, se reúna como seres humanos que somos, e precisamos de ter esses momentos também, de confraternizar, de conhecer melhor uns aos outros, e de participar dessas alegrias e das emoções também de estar junto, conversar, fora do ambiente de trabalho, do estresse, da correria, da urgência, da doença, enfim, de todas aquelas situações que o médico enfrenta. Parabéns, aqui nós temos um profissional nota 10. Obrigada, tá? Obrigado, boa noite para vocês. Olha, eu estou aqui muito honrada com essa entrevista, viu? Porque, olha, não é de hoje que eu convido a cardiologista Janaína para o programa da Jô, porque, antes de mais nada, ela é uma querida, é a nossa médica lá de casa, cuida da mamãe, cuida de todo mundo. Olha, estou muito feliz, viu? Obrigada, obrigada, Jô, também. Estou muito feliz. E olha que engravidíssima, quantos meses? Seis meses, uma menina agora. Elisa? Elisa, chegando. Já tem um menino, né? Está com quantos anos? O menino está com três anos já. Como chama ele? O Paulo. O Paulo. Ela, nesta noite, também está em celebração, faz parte da lista de aniversariantes da Unimed. Legal esse momento, né? É, é um momento muito especial, onde a gente encontra os amigos, os médicos. Normalmente, o trabalho é muito, né? A gente trabalha muito e não encontra. E não encontra, é verdade. Você estava me falando que vocês fazem, uma equipe faz um trabalho muito importante aqui na Fundação Hospitalar, né? Acontecem por lá muitas cirurgias, Janaína? É, são cateterismos, né? Que a Fundação, tanto na Fundação, e tanto no pronto-socorro, a gente, a nossa clínica, a Hemocardio, presta serviço para o Estado, já desde 2011, fazendo cateterismo e angioplastia. angioplastia. E é um número expressivo, né? Uma vez eu vi uma reportagem, uma coisa gigante, por exemplo. Sete mil exames já foram feitos, e a cirurgia cardíaca já está acontecendo no Estado. Mas não seria a nossa clínica que faz. Daí é o doutor Rogério Holanda. Profissional, viu, gente? E uma linda, super simpática. Obrigada, tá? Obrigada, Ju. E uma linda, super simpática.